Acompanhar, obviamente, um conjunto largo dos jogadores, que também depende muito do rendimento que eles vão ter nos próprios clubes. E há jogadores que eu fico contente que estejam a recuperar e que estejam aptos disponíveis para ser convocados para a seleção. E a Mama Ashur é um deles, muito contente também pelo regresso do Elneny, a possibilidade do Terezegue também de trabalhar connosco novamente. Este tipo de jogadores que fazem parte deste núcleo alargado de jogadores, que, se tiverem condições, são jogadores que eu, obviamente, gosto e quero contar. Então, os jogadores que fazem parte do Terezegue, que fazem parte do Terezegue, que fazem parte do Terezegue, e que fazem parte do Terezegue, e que fazem parte do Terezegue. Em relação às ambições de todos nós, nós estamos a transmitir essa ideia clara a todos os jogadores, porque a pressão e a ambição tem que fazer parte de uma equipa como a nossa. E, por exemplo, o Terezegue é sempre um campeonato muito difícil. Há equipas tremendamente fortes com jogadores a jogarem em grandes campeonatos. Aиллиão agora é uma auditoria contente. E refluxem toda a conceração muito bem. Ele faz parte da direita. A série Inscrevação é muito simples. A igreja do Terezegue. A sede de 3.6 anos. A exigência cadeia do Terezegue. A sede de 3 por aliados de Terezegue. A sede do Terezegue. Obrigado.